Oi pessoal, tudo bom? Galera, voltando aqui para o nosso assunto, a gente está tratando de cultura nessas últimas aulas, nessas últimas semanas, a gente vai retomar para alguns conceitos que são importantes para que a gente possa avaliar. A gente está estudando principalmente os avanços que nós tivemos dentro dessa área chamada de antropologia, principalmente entre o século XVIII e o início do século XX. Por que nós estamos estudando essa parte? Porque essa análise principal do tratamento da cultura como uma fonte de poder, como uma separação entre pessoas, entre níveis e entre classes, foi muito mais forte no decorrer desse século. É importante lembrar que no século XVIII nós tivemos, nós chamamos o período de neocolonização. Foi quando muitos países da Europa, eles voltaram a tomar as riquezas e as terras, as propriedades de países da África e da Ásia. Isso levou ao embate entre diversas culturas, religiões, porque essas invasões, elas tinham que ter uma justificativa para que pudesse acontecer. E a justificativa que muitos dos povos europeus deram era que eles precisavam civilizar a sociedade, eles precisavam civilizar o mundo e precisavam levar a sua cultura, levar as suas riquezas, levar a sua grandeza, para que esses outros continentes, pobres, miseráveis e selvagens, pudessem ter o mesmo nível de riqueza. Claro que tudo foi um pretexto para realmente roubar e para saquear as riquezas e todo o pacote cultural que essas antigas civilizações tinham. Hoje a gente vai ter ideia a respeito disso, até porque boa parte dos países asiáticos e africanos são países que têm a língua de matriz europeia. Então, nós temos muitos países na África e na Ásia que falam inglês ou português, português de Portugal, ou francês, por exemplo. Então, o alemão também, muito falado em alguns países asiáticos, isso é um fruto dessa colonização, principalmente do neocolonialismo, essa retomada dos antigos territórios que eram colônias entre o século XV e XVIII e depois do XVIII e aí até o século XX, ainda tivemos alguns outros países que eram colonizados pela Europa. A gente vai retomando aqui a respeito desses conceitos que nós já vimos nas aulas passadas sobre o princípio da civilização, do conceito que é o selvagem, o civilizado. O selvagem era tido sempre aquele confisco diferente, aquele que não era dentro do padrão europeu. A gente tem essa ideia de civilização de uma forma muito pejorativa, porque a questão é, se você não se comporta como eu, se você não faz o que eu quero, ou se você não tem a religião que eu tenho, não se veste como eu me visto, então você é selvagem. Você precisa ser ajudado. A grande ideia que prevaleceu, principalmente do século XVIII ao século XX, é que os europeus, a cultura europeia, a gente estava fazendo um favor aos países latino-americanos, aos asiáticos e aos africanos, levando para eles a cultura, levando para eles a civilização, esse conhecimento que eles não tinham, essa forma de virar gente, de virar pessoas. E aí é onde nasce esse conceito tão prejudicial que foi o etnocentrismo, essa forma de imaginar, de pensar as coisas dentro do meu mundo. A minha linha de pensamento é a certa, a minha linha de pensamento é a correta. Se você não pensa como eu, você é ultrapassado, você não tem entendimento das coisas. Então isso é muito forte ainda hoje, dentro do mundo da cultura, dentro da política. Se você não gosta da música que eu gosto, você é um otário, é um idiota, é burro. Se você não gosta do político que eu gosto, se você não curte os livros que eu curto, se você não gosta dos filmes que eu gosto. Então a gente tem essa separação, quando as pessoas se separam, elas criam essas barreiras por causa do modo de ser, do modo de agir, da cor da pele, da religiosidade. E aí isso tudo está englobado dentro desse pacote do etnocentrismo. Quando eu tendo a naturalizar o meu modo de viver como sendo o único que é correto. E aí eu vou vivendo sempre nesse comparativo. O que é que as pessoas estão fazendo? Bom, aí a nossa base, o que é que o etnocentrismo gera? O principal subproduto do etnocentrismo é o preconceito. Só que como a gente viu na aula passada, o preconceito, ele é um hábito, que ele é de certa forma sutil. Por quê? Porque ele ainda age dentro da subjetividade. Ele é um sentimento. Ele só vai ser manifestado através de outros problemas que estão relacionados com a nossa sociedade. Mas todos eles têm raízes no preconceito. Essa ideia preconcebida, essa ideia que já está formulada na minha mente, de como o mundo deve funcionar, do que é certo, do que é errado, né? E a minha régua de medir o mundo está aí dentro. Isso é o preconceito. Todo mundo tem uma régua de preconceito. Todos nós temos. Por quê? Porque o preconceito, ele também é uma base daquilo que eu não conheço, daquilo que eu acho que é o certo, daquilo que eu acho como as coisas deveriam funcionar. Então, a gente vai crescendo e vai criando esses parâmetros, né? Daquilo que deveria ser, como deveria acontecer, por que as pessoas não fazem, né? E aí vai se manifestando de formas negativas, como é o princípio da questão de discriminação. E aí, o que é que a discriminação traz para nós, por exemplo, né? A questão de que a pessoa, ela pode ser separada dos outros pela questão do sexo, a idade, a cor, o racismo entra aqui na discriminação, certo? E o outro princípio também que a gente viu na semana passada, que é a xenofobia. esse ódio, essa aversão, né? Essa necessidade, né? De pormenorizar as pessoas porque ela não mora naquele seu território. E aí, um fato importante que eu quero trazer na nossa reflexão de hoje é a questão de que todos esses fatos aqui, gente, né? Eles são hoje criminalizados. Não o preconceito em si. Ninguém pode ser criminalizado pelo conceito do preconceito. Como assim, professor? Porque o preconceito, ele está concebido primeiro na minha mente. E aí, pelo menos até agora, não tem nenhuma máquina que transpareça, né? Que coloque em vista as coisas que estão dentro da minha mente. Então, há muitas pessoas que são preconceituosas, né? De forma muito negativa, destrutiva. E a gente não sabe, né? E fica até surpreso quando isso é manifesto, né? Principalmente por pessoas públicas, por atores, né? Pessoas famosas. E a gente fica surpreso. Por quê? Porque o preconceito está sempre dentro do campo subjetivo. E aí ele vai, né? Como se torna um hábito, uma hora ele vai se manifestar. E aí vai se manifestar em cima de quê? De discriminação, né? Ou da xenofobia, da formação dos estereótipos, enfim. No caso aqui do campo da discriminação, ele tem uma discriminação por sexo, por exemplo, né? Aí onde temos a raiz do machismo, né? O machismo que coloca a ideia da mulher como ser inferior, frágil, né? Que o pessoal, algumas pessoas também falam de sexismo, né? pessoas sexistas, a misoginia, que é um termo também muito utilizado hoje, né? A misoginia, que, digamos assim, outras palavras mais simples, né? Quando o homem coloca, né? Tem essa ideia mesmo, que a ideia, a mulher é incapaz de realizar certas tarefas do homem, né? Que acha a estranheza daquilo ali. Em relação à cor, né? Aí nós temos o princípio do racismo. Quando as pessoas são separadas pela questão, chamando, né? O negão, o tição, o neguinho, né? O negro quando não faz na entrada, faz na saída. Então, isso faz parte do pacote da discriminação, certo? A discriminação, que vem o racismo, né? Então, são pacotes que estão dentro desse subproduto. Mas tudo nasce dentro do etnocentrismo. Tudo que eu faço é mais bonito, é mais legal. O etnocentrismo, ele é alimentado pelo preconceito, que está dentro da mente, e aí ele vai ser manifesto, porque são hábitos, e um hábito você não pode esconder para sempre, e ele vai ser manifesto em algum momento dentro dessas áreas. Nem sempre com palavras, às vezes com ações, né? E aí nós temos a xenofobia, que é essa aversão. Todos eles, gente, hoje são criminalizados. Isso porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, no final da Segunda Guerra Mundial, foi criado um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela coloca como primeiro princípio o pressuposto de que todas as pessoas são iguais perante a lei, e que ninguém pode ser tratado com indiferença, de acordo com a sua raça, seu credo, sua cor, o lugar de onde vem. Então, todas essas partes que a gente viu sobre preconceito, etnocentrismo, discriminação, hoje eles são criminalizados nos países que fazem parte da ONU. Hoje é uma exigência, né? Se algum país quer fazer parte do grupo da Organização das Nações Unidas, ele tem que atender esse pacote de atendimento dos direitos humanos. No caso do Brasil, por exemplo, né? Estou mostrando aqui para vocês, criou esse pacote, né? Sobre o princípio da xenofobia. E aí nós temos o que que é xenofobia? Discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. Discriminação, eles até ampliaram mais aqui o pacote, discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. Um termo mais usual é a respeito de nacionalidades ou territoriedades, né? No caso, pessoas de estados ou de estados, de municípios diferentes. Aqui eles acrescentaram, dentro da nossa legislação, essa questão da cultura diferente também. Então, hoje muita gente reclama sobre a questão do politicamente correto, não se pode mais fazer piada sobre isso, sobre aquilo. Exatamente por causa dessa nova legislação que foi colocada. A pessoa sentindo-se ofendida por um comentário seu ou por alguma postagem na internet, ela pode acionar a justiça e você pode ser processado por racismo, por discriminação, né? Por xenofobia, certo? Então, algumas práticas aqui, por exemplo, né? Que é o fazer comentário de respeito sobre o povo, a cultura e o local em questão. Que é muito colocado, é muito comum, principalmente sobre sulistas a respeito de nordestinos, as pessoas que vêm do norte, né? Faz esses comentários, né? Esse cabeção, esses cabeças chatas, lá no nordeste só tem fome, enfim. Inferiorizar os costumes, as tradições das pessoas, ridicularizar o sotaque das pessoas. Isso é um acréscimo aqui, tá? No Brasil. Sobre a ridicularização do sotaque. Isso porque, gente, era muito comum, né? Você vai ver que poucos humoristas fazem isso, mas era muito comum nas novelas e nos seriados, né? Criar-se o estereótipo, a gente já viava, já retomava sobre ele, de como é que eram os nordestinos, né? Então, a gente só falamos errado, né? Então, era muito comum colocar assim. Então, se alguém passasse num filme, numa telenovela, falando, ah, a gente fuma e nós vortemos pra tal coisa, a pessoa já sabia logo. Vixe, é um caipira, um interiorano, né? Deve ser nordestino. Isso aí é um paraíba, um cabeção. Então, isso se tornava uma questão de ridicularização. E as pessoas diziam assim, ah, mas ele ria. Pois é, a questão é que muitas pessoas que recebiam esse tipo de comentários riam pela questão de não saber como responder, né? Ou eles se imaginavam que estavam numa situação que, se eles fossem revidar, poderia ser ruim. Pela questão do emprego, pela questão da segurança física, até. Então, outro ponto ali, acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que hoje mora. Ironizar o tipo físico do imigrante. Então, você que coloca lá, né? Oi, o chinesinho, eu uso o e-mail, né? As pessoas fazem assim. Gente, quem... As pessoas asiáticas, né? Quando a gente faz esse tipo de brincadeira, eu já vi muitos vídeos, comentários de pessoas que são asiáticas, é uma das coisas que eles mais se sentem ofendidos. É quando a gente chega para um asiático, né? A primeira coisa que muita gente faz. Olha o chinesinho. Como se os chineses fossem as únicas pessoas que têm os olhos puxados, né? São o único povo que tem o olho puxado. E que come pastel e fala helado. Fala pastel de flango. Que é uma das piadas mais comuns que são feitas hoje. Então, as mulheres não gostam, gente. A galera lá não gosta que você chegue e faça essa brincadeirinha, né? Olha o China! Como se todo chinês fosse o único povo, né? Como se o chinês fosse o único povo que está dentro do continente asiático. Então, próximo ponto aí, né? Comparar o seu local de origem com o da vítima, ridicularizando. Como assim? Só é você dizer, né? É muito comum, por exemplo, a gente que faz faculdade, faz curso de maranguá. E aí você chega na UES, ou chega na UFC. E as pessoas dizem assim, você veio de onde? E o pessoal dizem, eu vim do Zé Walter. Vixe! Zé Walter, eita pau, a gente só tem não sei o que, né? Eu vim de onde? Não, eu vim lá do Pirambu. Vixe! Alô, meu Deus do céu! Então, isso é uma ridicularização. Quando você troca, né? Ah, mas eu não quero dizer que você não pode nem brincar. Estou falando da questão de brincadeira. Estou falando de uma ridicularização. É quando você coloca uma regra, né? Você posta, por exemplo, um vídeo, ou você faz algum comentário dizendo todas as pessoas que moram naquele lugar, todas as pessoas que moram naquele bar, elas são isso. Ali é um bairro que só tem ladrão. Ali é um lugar que só tem bandido. Um lugar de gente burra, né? Aí você está fazendo afirmações de forma pejorativas. E aí o próximo ponto aí, eu considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. E é outro ponto também que muita gente faz. Todos esses pontos aqui, eles são hoje responsabilizados criminalmente, né? Estava comentando a respeito das aulas, né? E aí a gente vai para, também, quando a gente chega em Fortaleza, começa a ter alguma coisa, eles vão se maranguar para o pessoal. Porque a ideia que muita gente tem, né? Quando a gente está lá em Fortaleza e vem a nossa serra, imagina que aqui todo mundo ainda vive em regime tribal. Então, isso é uma forma de discriminação. E aí, é claro, né? Tem desdobramento dentro da xenofobia. E aí a gente parou também sobre a questão do estereótipo, né? Que é uma imagem que as pessoas têm pré-definidas daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, o estereótipo é uma ideia que está na minha cabeça sobre o que é certo e o que é errado. Sobre a questão do... E aí eu coloquei aqui, né? Realmente, para chamar a atenção, essa imagem que foi feita, algumas pessoas vão achar estranho, né? A questão do menino com esponja, com luvas, né? O fundo rosa. E a menina aqui vestindo roupa masculina, né? Com uma ferramenta elétrica. Com atributos que seriam colocados para o homem. Isso é o estereótipo. Não é só a questão aqui do homem e mulher, certo? O estereótipo é uma ideia daquilo que eu já acho que deve ser. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa no meio da rua usando paletó e gravata, que é muito como as pessoas dizem assim, vixe, está com um paço. Então, isso é um estereótipo. A maneira como a pessoa já imagina o que deva acontecer, certo? Então, por exemplo, se uma mulher posta na internet bebendo junto com os outros homens, usando a saia curta, aí as pessoas dizem, vixe, é uma prostituta, vixe, desce neve, você é uma mulher da vida, rapaz. Meu Deus do céu, isso aí deve fazer sexo com 50 homens na mesma noite. Meu Deus, você pode estar dizendo assim, que coisa absurda, ridícula. Mas exatamente isso é o estereótipo, que é onde culmina na questão do machismo, na questão da discriminação da mulher, e algumas vezes na questão dos casos do estupro, quando o cara diz assim, também ela estava fazendo isso, estava usando essa roupa, ela estava lá na festa, ela estava bebendo, ela estava fazendo isso. Entende? Porque a gente cria na mente o que deveria ser. Então, se ela fosse uma mulher direita, ela não estaria nesses lugares, ou não estaria se vestindo assim. Eu vou te mostrar agora uma série de imagens que vai dar um nó na sua cabeça a respeito do estereótipo. Qual dos dois é um bandido? Você percebeu que se é a mesma pessoa, ele só trocou de roupa, é a mesma pessoa, ele só trocou de roupa. Agora, se você passasse na rua, claro que ninguém anda na rua assim, carregando duas pistolas na mão, na maior, mas de repente você viesse numa rua, com pouca iluminação, ou com pouco movimento, você ficaria com medo de qual dos dois? Entende? Porque na sua mente o estereótipo já lhe diz que esse cara aqui é a imagem de um criminoso. Porque o que a gente vê nos filmes, nos seriados, a gente vai ouvindo das pessoas que um bandido usa tatuagem, que criminoso é assim, usa aquela roupa, você corre de pirangueiro. Então, a gente vai absorvendo essas coisas, vai absorvendo essas coisas aí. Aqui são a mesma pessoa. Claro que houve uma edição de imagem, para que mudasse a parede, mas a mesma pessoa. Essa imagem também é a mesma mulher. Só que em quem você colocaria sua confiança? De qual das duas você teria medo? Uma enfermeira? Ou uma mulher vista de boca, com um fuzil na mão? Qual desses dois caras aqui te passa mais credibilidade? Ou te passa que é gente boa, gente fina? Perceba que são a mesma pessoa. Certo? Só que o que mudou neles? A aparência. A aparência. Então, o estereótipo, ele trabalha exatamente com a aparência. E aí, eu te trouxe aqui alguns exemplos, gente, do que é colocado hoje como comentários e publicações criminosas. Hoje é tirado dentro da nossa legislação como atitudes passíveis de processo. Aqui, por exemplo, essa moça aqui colocou na postagem eu sou do Nordeste, tenho vergonha de dizer que sou daqui, porque o povo é burro. Então, ela está associando o que? O lugar, o Nordeste, com a inteligência das pessoas. Nordestino, burro. Isso é o que? Sinofobia. Certo? Nordestino, burro. Quem vem do Nordeste, desse território, é burro. É um exemplo de preconceito manifesto? Sim. Aí, ela colocou, né? Burro e ignorante. Apoia ladrões. Tal. Aí, petista e desgraçado. Então, ela coloca o quê? Outro processo também de discriminação. de que quem é a favor do partido político do PT é uma pessoa desgraçada. Então, quando você associa também pessoas a um partido político, a um time de futebol, que aqui, no caso do Ceará, é muito comum, né? Ceará é Fortaleza. e faz esse tipo de separação, você está agindo também dentro da discriminação. Esse post aqui também, né? Que na época rendeu muitos comentários, apesar de ser de 2013, né? Mas a galera acabou desenterrando, né? E aí, colocou, o Brasil seria mais lindo se não houvesse prescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. É um absurdo, né? Assim, claro, é uma piada, né? Que ele quer dizer assim, já que a gente não quer ter piada racista, então não deve ter existido mais negro. Só que dá uma dubiedade de pensamento. Primeiro que ele diz que é uma frescura a questão do racismo. Então, quer dizer que eu posso fazer piada racista, pode chamar o cara de negro sujo, de negro burro, de dizer que o negro é inferior, porque eu quero, né? E é o que fazia. Todo mundo já assistiu o serial, todo mundo odeia o Cris, e é o que mais acontece lá. A questão tudo acontece. Tem um episódio lá, né? Que ele vai fazer uma denúncia pro policial, aí ele vai descrever o bandido, como o cara fez, aí ele vai descrevendo a altura do cabelo do cara, mas aí ele diz, tudo que o policial escutou foi negro. Negro, negro, negro. Negro, negro, negro. Porque tudo que acontecer de ruim é os negros, né? Vinha dos bairros negros. Só quem é bandido é negro. Essa última postagem aqui, gente, é o mais ridículo que as pessoas colocam pra dizer que não é homofóbico, pra dizer que não é racista, pra dizer que não é machista. Ele coloca, gosto muito de negros. tem um amigo negro e tá. Só fico triste porque pararam de ver. Então, tipo, pra dizer assim, né? Os neguinhos, rapaz, como eles são pobres, são burrinhos, os bichinhos vão virar camelô. Tão legal ver eles lá, né? E aí o cara justifica assim, né? Não, eu não sou racista, não. Eu tenho uns amigos negros. Não, não sou homofóbico, não. Eu converso com meus alunos que são homossexuais. Então, uma coisa não justifica a outra, entende? Se eu convivo com uma pessoa, se eu tô ali com uma pessoa porque é o jeito que ela está na minha rede social, porque ela tá no meio ambiente de trabalho, e eu não tenho como tirar ela dali, isso não te faz menos racista ou preconceituoso, entende? se é uma situação de estar ali, porque é o jeito. Aqui, por exemplo, foram postagens mais recentes, do carnaval, e esse rapaz, você deve ter visto no jornal, o rapaz aqui era fotógrafo, então, ele, nas horas livres, ele gostava de fotografar as aves, as coisas, no próprio bairro dele. Borboletas, flores, os passarinhos. E aí, uma pessoa, ele tava passando ali numa área mais, digamos assim, mais de luxo, e aí ele fotografando, veja que na foto aqui, o cara nem tá fotografando o caso, nem os carros, nem placa, nem nada. Ele está apontando a câmera aqui pra essa vegetação. Mas aí, o cara colocou, que encontrar esse rapaz, por favor, ligar para o número 53, a polícia, esse indivíduo está tirando fotos das casas aqui no Hermida. que é o condomínio lá, o lugar lá onde eles vivem. Certo? Então, esse indivíduo também é uma forma pejorativa de falar a pessoa, para dizer, esse bandido, esse ladrão, esse desgramado. Certo? Então, qual era a questão? cara negro na rua com a máquina fotográfica? Bandido. Essa é a ideia que se tem, né? Esse outro rapaz aqui também, ele também recebeu um processo, né? Não sei o que rendeu, mas o que é que ele fez? Ele foi para o carnaval, aí ele foi para o meio dessa galera aqui, desses meninos, negros, pardos, tirou uma foto com eles e botou lá no Instagram, vou roubei seu celular. Para dizer o quê? Que todo mundo aqui é bandido, entendeu? Aí ele depois falou assim, não, me desculpa, tal, tal, foi uma brincadeira, gente. Aí que está o negócio. O preconceito, ele se manifesta em algum momento, certo? Na mente, mas ele vai, em algum momento ele se manifesta. Então, no caso aqui, nós vamos ter o quê? A discriminação pela questão da cor, a aparência dos meninos, e aí a gente tem também a questão do racismo se manifestando aí. Então, é um negócio muito sério, um negócio muito sério. Então, não sei que de repente curte esse tipo de postagem, curte esses vídeos que alguns humoristas, os caras fazem aí, eles são repassíveis de punição, certo? De processo. Então, a gente viu aí mais alguns exemplos de como a gente tem dentro da nossa sociedade essas qualidades negativas, de como a cultura tem sido utilizada para pormenorizar as pessoas e para infligir algum dano dentro da sociedade. Espero que você possa refletir sobre esse conteúdo, prestar atenção sobre como isso pode ser danoso, como isso pode ser prejudicial e afetar a vida de alguém por causa de uma brincadeira de malgústia. Certo? Então, grande abraço. A gente vai ter alguns exercícios aí, cuidado com os exercícios que já foram passados para não deixarem acumular. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.